Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Maicon Voltamos com o nosso detonado aí Segundo a parte do vídeo aí Turma, um sufoco ali pra quem tá acompanhando ali Não deixe de ver na playlist, pessoal Aqui é uma tag aqui, ó Sempre vai tá na playlist, pessoal Tudo detonado aí, tanto do Resident Evil Resident Evil 5, entendeu? Que já tá detonado no canal aí Não deixe de conferir lá Tá tudo em playlist pra você poder acompanhar Desde o primeiro vídeo até o final Entendeu? Essa parte aqui agora Deixa eu ver Ah, tá Já sei onde nós estamos Bem, agora derrubamos as estátuas Quem acompanhou o primeiro vídeo sabe que derrubamos as estátuas Que contém o Blue Green Que é uma pedra Vou resumir em português porque eu em inglês não sou muito bom não Entendeu? Então derrubamos as estátuas com a pedra lá Ela caiu nessa parte aqui Ela caiu aqui Aqui o relógio aqui Tem uma parada nesse relógio aqui Depois eu pego Bora Bora, filha Cadê a estátuas? Ah, do outro lado, olha lá Nossa Esse barulho deixa nervoso pra caraca, maluco Aí a pedra aí, ó Blue Greenstone Greenstone Bora Pegar esse bagulho aqui agora A gente vai precisar disso aqui Pra fazer uma troca ali Muita atividade Porque eu sei que... Agora é pra cá, né? Não, pra cá Pra cá eu já... Ué, o que é isso aqui, maluco? Não sei o que é isso, não Deixa quieto Eu lembro que tinha um lance aqui Nossa, esse zumbi me deu um susto, cara Aí vocês vão falar Ah, Mark Tá se assustando demais Pô, mano Joga esse jogo aqui Que tu vai ver, maluco Jogo todo escuro Opa Merda, mano Essa trocação de câmera me deu um... O que acontece? Nossa Essa aqui tá pavorosa Essa... Esse jogo aqui, cara Eu já joguei muitas vezes Então eu sei que esse jogo aqui tem... Tem muitas armadilhas, mano Então Tô preocupada já antecipadamente Porque É um jogo que eu já conheço a série já Tem muita gente aí vai falar assim Pô, Mark Mas o jogo é difícil Não, não é difícil não, pessoal Esse jogo aqui requer habilidade No controle Raciocínio Para resolver os enigmas, entendeu? Não é um jogo difícil É um jogo que você demora A ficar bom É diferente Mas é um jogo que depois que você aprende a jogar, mano Você vai querer Fechar ele Fechar um, dois Ou três Ou o que vier, entendeu? Esse jogo aqui, cara É um jogo que eu curto jogar, cara Entendeu? É aqui atrás da escada Calma aí O que tem aqui em cima, hein? Tô um pouco perdido Porque tem muitos anos que eu não jogo E esse clássico aqui Praticamente é novo pra mim Nossa, maluco Porta esquisita Parece cemitério Merda Que barulho é esse? Deu ruim Caraca, mano Pior que eu não tô vendo Nossa Ele tá ali, mano Que merda, mano Deu um tiro nele sem querer, mano Nossa, maluco Tem mais um boiola aí Tá fechado Oh, maluco Pelo amor de Deus Que eu vou jogar esse jogo não, mano Caraca Caraca, mano Caraca, mano Sai Sai Que isso, velho Que isso, brother Nossa Que que é isso aqui Opa Munição Não tem espaço, cara Que isso Vestima o sangue mais um pouco Agora eu consigo Vou levar essa munição aqui, tá maluco? Bom, tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Nossa, maluco Tô respirando fundo, cara Oh, caraca O que que tem aqui? Ah Eu até sei o que que é isso aqui Né, velho Só pode, né? Golden arrow Aí, ó Flecha dourada Não foi Ué A ponta de uma lança na pedra Faltando a lança Tem que ser alguma coisa aqui Examinar Vamos dar uma olhada aqui Ah, lá Tá vendo? É o raciocínio que eu falei pra vocês Eu não preciso parar, pensar Agora tá certo Agora vai funcionar Tá vendo? Agora eu te pergunto Agora eu te pergunto Eu tenho que entrar aqui? Sou obrigado a entrar aqui, né? A história tem que continuar, né? Nossa, maluco Que isso Parece que você tá descendo pro inferno, mano Nossa Nossa Maneira Porra, mano Pelo amor de Deus Que troço feio é esse? Nossa Nossa, mano Não tá faltando Ué Um nariz Tá com o nariz esquisito Vou ter a boca Nossa Nossa E seus olhos Pelo amor de Deus Mano Vem aqui Isso Nossa Caraca, meu irmão Caraca, meu irmão Ai, meu irmão Que troço é esse Um livro Velho Eu vou sair daqui Os caixão pendurado ali Que troço é esse aqui? Vamos examinar Sempre que você pegar alguma coisa Pessoal Vocês tem que examinar Entendeu? Aqui, ó Eu até vi O que é a chave Vou remover Tá aí, ó Chave da mansão Tá vendo? Questão de raciocínio, pessoal Vambora Pessoal Não esqueçam de comentar nos vídeos Pessoal O que vocês acharam da cena Qual é a parte que vocês acharam engraçado Se tá chato Entendeu? O que eu posso melhorar Pra trazer o conteúdo Sempre Sempre melhorar o conteúdo Pessoal O interessante é você assistir uma parada Que você Goste, né? Então Comenta Nossa Esses bichos Eles não somem, mano O que dá nervoso é isso No antigo ele sumia O corpo fica aí, mano Esquisito, né? Sempre comenta nos vídeos Dá o like Pra incentivar o canal A sempre estar postando novas coisas Não gostou? Dá o dislike Mas Comenta Bem, agora voltamos pra cá Pegamos a chave da mansão Agora eu vou Tentar Bem Vou pro lado errado Eu preciso arrumar um baú Pra colocar esses itens Mas eu não lembro Onde tem baú Por enquanto Entendeu? O corpo ainda tá ali, mano Um cara que eu matei, mano Bem Continuar então, né, velho Fazer o que? Ó Usei a chave agora Inspirar fundo Vamos que vamos Pode ter medo Pode ter medo Falar é fácil, mano Vamos ver Aí tá muito bem detalhado Ai Filha da mãe Merda Que porcaria, mano Será que dá pra empurrar essa estátia aqui? No antigo dava Ó Falei que dava Vai Contrar Que tinha munição Aí, ó Falei que tinha munição Eu lembro disso Aí, vamos que vamos Essa parte aqui Tô sem espaço Tem que guardar Algumas paradas Caraca Essa janela ficou muito da hora Antigamente era só Um ângulo de vista Caraca Ah, aqui tem baú Agora eu lembro Dessa parte aqui Não é só baú Que tem não, brother Tem outras paradas aqui Também que eu lembro Filha da polícia, mano Vem, lixo Vem Ai, filha da mãe Me levantou Rápido Filha da mãe Vai assustar sua tia Aquela gorda Maluco, meu irmão Deixa eu ver o que é agora aqui Que eu não lembro Calma aí Caraca Quase que eu me giro Nas falsas, velho Não, tá maluco Já até sei o que é isso aqui Já Vai ter cachorro ali Nem agora não Tem uma sequência na cabeça Pessoal Entendeu Às vezes eu dou uma paradinha Pra pensar No que eu tô fazendo Que aqui Eu preciso de outra chave Aqui Essa porta aqui Vai dar onde? Nossa, maluco A cara de um leão ali Pelo amor de Deus Isso aqui Isso aqui Vai dar onde? Eu tô tentando lembrar Uma parte Que tem umas escadas aqui Que tem um baú Que eu lembro Que era só Valor junto Ai, caraca Lixo Agora acho que foi Nossa Cara, tô ouvindo mais Mané Nossa, maluco Poxa, eu vou no banheiro Não aguenta não Mané Caraca, maluco Ah Nossa, como tá bacana Cara Pô, tá como eu imaginava Mané Ó, não posso pegar itens Caraca Aqui, ó Que que é isso aqui? Papelzinho, ó Segredo do jogo Se você pegar todos os papéis do jogo Sempre libera alguma coisa Alguma Vamos lá Vamos guardar primeiramente Guardar essa munição Vai precisar dessa munição agora, né Pessoal A chave não podemos guardar Pô, parece que tem alguém queiram arrombar a porta Há um tempo aí, velho Viu, hein Container Aqui tem a chavinha de carro Vou gravar o jogo agora Finalmente vou gravar o jogo, né, maluco Isso aqui é um sábio que eu tava jogando antes Mas eu não vou continuar por ele, entendeu Eu quis começar do início Pra vocês verem O jogo todo, entendeu Então Tá aí, ó Salve com sucesso Isso aí Agora eu vou guardar o O item de salvamento Que é muito importante Ter ele guardado Lembrando que esse vídeo aqui É o vídeo 2, pessoal Entendeu Já teve um primeiro vídeo Já, entendeu Foi nisso Nossa Cala a boca Nossa Acho que acertei a Nossa Mais um Nossa 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 Que bicho nojento Brota Toma Fica no chão, palhaço Esse aqui Eu acertei na cabeça Sem querer, mano Sem querer Querendo Bem Vamos voltar aqui Aqui tinha um lance De um isqueiro, pessoal Como é Deixa eu ver isso aqui Hum Nada Aqui tinha um lance De um isqueiro aqui Vou andar nisso Pô, daqui a pouco Eu vou no banheiro Tô apertado Mas eu não tô conseguindo Sair do jogo Vé Já vou já Pá, né Tinha um lance De um Engraçado Essa sala aqui Mudou muito, mané Era só um quadro Esse sangue aqui Dá pra me levar? Vou levar, mano Vou levar Vou levar Passou-lhe o grande Nossa, mano O que é isso? Tinha um quadro aqui Ah, o quadro tá ali, ó O que é que tem Esse quadro aqui? O quadro tá aqui Se manteve aqui ainda Esse quadro aqui mesmo Só que eu preciso Colocar fogo nele Eu não tenho O isqueiro Ah, mas como é que tu sabe? Porque eu já joguei Esse jogo aqui Muitos anos atrás Entendeu? Por isso que eu sei, pessoal É por isso que eu sei, pessoal Por isso que eu sei Entendeu? Quem acha que eu sou Um menininho Novinho Não sou, não, pessoal Não vou falar a idade, não Mas Eu já tô na casa Dos cem anos já Já sou Deixa eu ver aqui Não, não Não, não É pra cá mesmo Eu já sou um ancião Já, pessoal Entendeu? Aí eu destravei Aqui tinha um lance De um piano Se eu não me engano Se é aqui Ou se é lá embaixo Mas não Não é que não Lá embaixo Sai! Lixo! Sai, 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 sai Corre, pô! Ah, pelo amor de... Sai pra lá, irmão Vai me matar, mano Tô falando, brother Então, pessoal Então, pessoal Então, pessoal Vou começar daqui Aproveitei e troquei o boneco também Opa! Nossa! Sai, lixo! Pô! Aproveitei e troquei a boneca também A gente dá uma olhadinha na outra boneca também Mas eu vou com essa aqui Que eu achei muito interessante, velho Olha só Nossa! Que bonito! Vamo lá Achei muito interessante Vamo por aqui Deixa eu ver onde é que nós estamos Acho que é aqui dentro, cara Vamo aqui Então, eles resolvi trocar outra boneca Fiz tudo o que eu tinha feito antes Pra poder chegar até aqui com essa boneca, entendeu? Com a... Ah, é Jill Mas só que com a roupa diferente Mas essa roupa aqui achei muito... Que isso aqui, velho? Um apito de cachorro Esse item aqui é novo, hein? Mais munição Que eu não vou levar por enquanto, não Aqui era pra ter Mais alguma coisa aqui Eu troquei o personagem pra ver outra boneca também, entendeu? Mostrar pra vocês outra boneca Ah, destrancou aqui Ah, vou dar mais uma observada por aqui Só pra dar uma olhada De conhecer a casa Por que que eu não vou cortar tanta cena, pessoal? Pra poder vocês conhecerem A casa junto comigo Ter a mesma experiência Deixa eu ver Ah, eu já entrei aqui já, mano Essa casa dá essa confusão mesmo Pra ter a mesma experiência que eu tenho É, eu já entrei aqui, mas realmente Pra acabar passando essa situação que eu tô vivenciando no jogo aqui Que é um jogo muito bom, pessoal Pelo amor de Deus É muito bacana Calma aí Vamos devagar aqui Trancada Nossa, olha a louça aqui pro cara Olha que barulho foi esse Onde eu morrer, pessoal? Eu vou continuar do ponto que eu morri, entendeu? Eu não vou fazer tudo de novo pra vocês verem Aqui, ó Ah, sair aqui, ó E aqui Deixa eu ver onde é Dessa vasculhada inicial aí Aqui já estivemos aqui já Lembra? A estátua Entendeu? Então vamos dar uma olhada lá por baixo agora O que que tem lá agora? E aqui Estrancou não Deve estar trancada ainda Tá vendo? É lá embaixo mesmo Eu sou uma parte lá aqui E aqui Está trancada ainda Por oito Vou guardar os negócios Um exito no baú Essa porta Ah tá, esquece Essa eu tenho que ir já Então vamos descer aqui rapidinho O som é muito bom desse jogo, pessoal O barulho O eco do boneco Batendo na porta É uma casa enorme, né? Vazia Assustadora Acho que eu não passava Sei lá O que que é isso aqui, hein, cara? Não é nada de importante Não, então vamos continuar pra cá É um casarão enorme Cheio de zumbi Cheio de barulho estranho Para e pensa Complicado, né? E essa lareira acesa aí também Que não tem explicação Que que tá acesa Quem acendeu isso aí? Bem Antigamente era Nossa, mané Que que é isso? Adió Adió Tem umas Adió Tá muito bem feita, ó Que Que maravilha Maravilha De se ficar vendo Por isso que eu escolhi Ficar jogando com ela Entendeu? Aqui não tem mais nada Aqui tem esse elevadorzinho Aqui, mas Mais nada Também Essas casinhas aqui Ah, agora abriu, né? Que que será Que tem ali, velho? Nossa Porra Tem nada aqui, velho? Que cozinha nojenta, maluco Caraca Fizeram um sopado aqui De sexta-feira Parece que Nossa Mas Tem alguma coisa Aqui em cima Que que é isso aqui? Ah, uma adaga Essa eu vou levar Se eu vou dar uma olhada Qual é esse corpo aqui? Parada aqui Parece que eu sou atalho Tá sem energia Isso aqui é o que? Nada Nada, nada, nada A porta Mevo Tá sem busy Olha lá Mevo Nossa, mano, que isso? Sai, o lixo! É, maravilha, né? Também acho também. Tá claro, tem gente que não gosta. Tudo bem. Sem comentários. No comment. Bem, agora vamos partir agora para a próxima parte. Fizemos aqui, verificamos a situação aqui. Nós chamamos... Volta, moleco! Ih, caralho, moleco tá bêbado. Volta! Moleco tá bêbado! Ok, cara. A Emperor of Armor. Tomei nada. Já sei onde tem que ir agora, pessoal. Eu iria cortar muitas cenas desse jogo aqui, pessoal. Mas eu decidi manter essas cenas porque... É uma experiência única, entendeu? Então eu decidi manter algumas cenas. Algumas situações que eu tô passando no jogo. Pra poder vocês ver a dificuldade desse jogo, entendeu? As vezes que eu morri também. Quero manter... Onde eu morri. Continuar daquela parte lá. Eu sei que eu sou um péssimo cantor, pessoal. Dio, 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 Dio... Dio, Dio... Linda, Dio... Morrei. Essa aqui é o quê? Bem, acho que guardar os itens agora. Hum... Ventilador. Nossa, não tem água ali. O que é que tem aqui? Enfia a mão naquela... Ah, eu sei que ela vai enfiar a mão na água ali. Nossa, maluco. Que merda. Oh, dá um pisão na cabeça. Que isso, mana? Isso aí. Que coisa nojenta, brother. Hum, deve estar fedendo essa água. Não, vai mexer no vaso aí. Não tem nada. Nossa, mano. Essa cena foi horrível mesmo, maluco. Tem uma adaga. Vou levar não. Agora, não. Essa cena foi horrível, mano. Pô, imagina. Aquela água podre lá, mano. Aquele nojo lá, mano. Pra cá, né. Pra cá. Nós já viemos daqui. Já, não, já. Não sei. Vou lá conferir daqui rapidinho. Pessoal, tô um pouco perdido no jogo. Porque esse jogo tem muito tempo que eu não jogo. Não, pra cá. O contrário. E essa versão remasterizada aqui, sinceramente, eu não tinha jogado. Eu joguei no Nintendo Wii, mas tem mudanças da versão do Nintendo Wii pra essa aqui. Algumas mudanças, mas tem. Mas eu não cheguei a fechar esse jogo, entendeu? Não cheguei a fechar esse jogo, esse game no Nintendo Wii nem no Cube. Entendeu? Que na época eu não tinha o canal, então, fazia... Jogava o que eu queria jogar, o que tava afim, entendeu? Esse jogo aqui eu não quis jogar, porque eu já tinha zerado o 1 várias vezes. Ah, zera o remaster. Mas agora eu decidi zerar pra vocês. Nossa, olha o brinquedo que eu achei aqui, ó. Deixa eu equipado já. Deixa eu equipado bonitinho. Que merda é essa? Ô, caraca. Tá descendo o teto, velho. Maluco. Vai, vai, vai. Vai, foge. Fechada. Tá fechada, merda. Volta. Volta. Fechada, tomei. Ih, agora deu ruim, mano. Não é possível, cara. Alguém, help me. Ah, sempre... Pô, a Jill sempre tem um cara pra salvar ela, velho. Parou. Sempre tem. Pô. Nossa, puxa. Nossa, foi por pouco, velho. Passamos arrastando, mano. A Jill, que todo mundo quer salvar a Jill, cara. Ninguém, até eu, mano. Ó, quem não quer salvar? Barry. Isso foi um próximo. O segundo, o olho de lá. Ó, maldade dele, ó. Ó, cara, o cara é cara de pau, mano. Mas, Barry, você não disse que você estava indo para a sala de ensino para encontrar outra clima? Eu estou feliz de saber, mas por que você está aqui? Eu só tinha algo que eu queria ver. De qualquer forma, nós devemos voltar a procurar Wesker e Chris. Bem, olha pra cima, ela só vai olhando pra baixo. Obrigado, Barry. Eu lhe dou uma. Não me engano. Ai, que coisa linda. Bem, a conquista. Boa, beleza, mano. Agora a gente está... Nossa, mano. Agora a gente está blindão. Ah, mano. Já está começando a ficar interessante. Entendeu? Vai ser menos sufoco agora. Aqui, ó. Toma, otário. O que é que tem aqui? Agora a gente vai poder ficar mais à vontade no jogo, né? Uma 12 na mão. Caraca, o cara ainda está ali, mano. O corpo não some, não, maluco. Então, pessoal. Chegamos a... Essa parte da aventura aqui. Vou dar uma salvada no jogo. Fizer muita coisa. Pessoal, o segundo vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo aí. Dá o like aí se você gostou. Comenta o que você achou do gameplay, entendeu? Se você está gostando da série, comenta. Deixa bonitinho o que você está achando. Entendeu? Então, estamos juntos e misturados. Não esqueça de dar o like. Se você não for inscrito, se inscreva. Para não perder os nossos vídeos. Falou. Tamo junto. Valeu, galera.